o leque você fez eu vim para tu e te comentar cara que ultimamente meu chat do YouTube tava tipo muito tóxico eu tinha mod mas não moderava porra nenhuma então vou deixar aquela porra bloqueada cai no teu time aí ó Pelé no Vasco pode ser não não se esse cara cai no teu time Ah tá achei que você tinha tava no meu time se ele cair no teu time aí tu pode esquecer que tu vai ganhar mas para ele tá tudo certo mas joga te travando no ruxa e um blue e ponto também só que esse daqui fica negativo é impossível cuidado homem assusta todo oi tá é só gente tá difícil ao amor da família para ir para o lugar vou fazer uns pontos eu pensei o mesmo aqui mas eu não tô com essa ideia Eu vi, eu vi uma base O maninho que pediu pra mim jogar de AK Eu sinto mais, mas se eu jogar de AK Eu vou perder isso aqui, meu time Tá exótico Próximo eu jogo Olha a pedra Não, eu vou doidão Não é um shot, mano Mano, olha onde eu morri Caralho Ó, mandei o link lá pra ele Esse aí é um driver bond Ele serve pra outras coisas também Pra outros jogadores de outros jogos, tá ligado Mas eu vou pra só ele resolver o meu problema Eu recomendo você formatar o PC antes de colocar ele Vai pro B É isso aí, ó Copy tutors Sim, sim, sim Tipo, ó, eu tenho um copa rodando o crossfire Tipo, melhor que essa rica E aí não faz nem sentido Você joga a GTA por isso E aí você abre o crossfire e às vezes sem FPS Olha o flash Olha o flash Olha a pedra Olha o fio A bomba foi plantada no local B Olha o flash Aê, mano, vem aí Então a JTX 660 roda muito bem o game Sim, senhor, mano Está precisando de XP Cadê Ou distintivo na sua conta Acesse a descrição E entre em contato com o Kazuya e XP Daí eu pus jogar assim não Costume, cara Sempre joga assim Vai, Duque, esse cara que tá na calma Ele não tem ponto suficiente Agora se alguém tiver uma continha pra emprestar Olha o esforço Ah, e que não seja a cara do crime, né Tem essa também Olha a bomba Pegue de volta a bomba Fumaça caminho Granada de fumaça Olha o flash O pior é que eu tenho uma com 500 pontos aqui Mas não dá pra jogar também Isso aí, eu tô triste Olha, 500 pontos Tá no top, não tá não, velho Caralho, velho Eu tô no limbo, cara Que porra é essa Dois parado meio reto, cara Que porra é essa Não, Magneto 30 pontos não dá nada Porque no mínimo Não dá nada não, mano Mesmo assim eu não Acho viável não Eu esqueci o nome do maluco Fez um vídeo sobre isso Olha o flash Bomba plantada no ar Fumaça caminho Olha a pedra Olha a pedra Missão bem sucedida Fumaça caminho Basear 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 Procurando o zp mais barato que a z8 Portal dos créditos Lá você encontra qualquer pacote de zp Com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra Mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição Nada Eu errei Errei smoke Acho que eu tinha que tacar mais pra esquerda E aí E aí E aí E aí E aí E aí tem meio baixo torre direita vou mear aqui pareceu nadal no fundo o cara do time tá teleportando muito o cara de faltou força da costa Mais um meio para a esquerda Quase nossa cara, o resto Eu mando um salve com uma linha aí cara, pera hein Correto velho, tá Aí fica velho, cara é bom Missão bem sucedida Aqui está a irmã mais velha Cara é velho, nosso time estava amassando, está 05 oitava Continua assim Vamos lá, o cara é muito frio velho Cara esse 21 está muito chiltado velho Por que ele está ruim Sofrendo com ascilações em seu ping? No ping, lá você encontra o seu jogo preferido E as melhores rotas de conexão com a sua internet Garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS Onde irá retirar todo o atraso de seu teclado Para que sua performance no jogo fique ainda melhor Acesse a descrição e utilize o meu cupom Caralho, hoje o Zane encontra... Tá fácil, o Zane é burro Os caras são chatos, pô Mas são burros Tá um no esgoto aqui O senhor O senhor Ok? É Ué, nossa Passa um e tem um recordo, hein? Eu vou comer esse esgoto aqui, velho Eu tô com um, mano 3A, 3A, 3A Ah, tá bom, temos dois velhos Pega de volta a bomba Vamos lá, sem pena Fumacinha Malkybomb no Black Saiando, bom Fumacinha 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 Tem um corredor Matei Meca, meca Olha aí, mané, os caras são burros Tchau, tchau